Aô, Zmenino! Começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Drago, competidor em touros, conhecido como cachorro louco do rodeio, investidor em touros de genética e preparador físico de atletas. Zmenino, esse aqui é o Vida Rústica, o canal que fala sobre rodeio e a gente gravou um vídeo aí, Zmenino, que é a disputa dos 10 melhores ranqueados do ano passado no campeonato da equipe Roseta e eles vão fazer aí uma disputa valendo premiação em dinheiro, não me lembro ao certo a premiação em dinheiro, mas confira aí a disputa, beleza? Com participação aí, com participação aí nas gravações do nosso amigo Lucas, beleza? O Skurim Bullfighter, confere aí esse vídeo que ficou baguado demais. Menino, vai começar agora a segunda bateria que agora são os meninos já do campeonato, beleza? O Skurim, que tá ali ó, aquecendo, já tá com a câmera já do chapéu, então a gente vai conferir as notarias do campeonato do chapéu dele, beleza? Vamos pra cima, vamos pra vocês, gente! E aí! Igor entrou na décima vocação do ranking e agora ele joga a lenha na fogueira. Daí os trabalhos de Thiago Coelho para a Egera Pongas. Que passada cadenciada. Vamos agora para o lado direito. E ele está passando. Ele começa a escolher o problema que perdeu o sentido. Ele está de par. Está de par. Aí ele está com a lenha até o último. Passada concluída. Agora é a fogueira. Coelho vai na fogueira. O Dr. Ororeira foi nocauteado com 7.20. Aí é práctico do medo da Quinto Morena. A gente tem o coração. A casa é com a sua alcanada. E pequenos do Céu e o Chantão. O cabeça de moço é muito lindo. Já fica o controleiro para formar. Se não me restriu, está de pulando alto. Esportivo da voz. É o braço do campeonato. É o braço do campeonato do campeonato do campeonato do campeonato do campeonato do campeonato do campeonato. É o braço do campeonato 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 do O mais difícil de montar é da companhia Tião Duvali Luvalli que é um dos idealizadores do curral de elite na seleção dos tropeiros A gente vai ter que ir no baralho, se o Viripalo do Santos é uma nova A manhã do viagem é a manhã do baralho, a manhã do viagem é a manhã do baralho É que é vindo pra cima, só me levar pra fora Se o Viripalo leva o voo, o apelar a regra, a galera é a todos vindo Não é a vida, que é bom, o que é pescado do voo, pescado do voo O Brasil para e a Roseta pega É pesado de corda, pulando no alto, fica complicado Pelo da brava, a galera é que vai ter o voo Abração, rodador direita, rodador do voo, o tendo suplemento Vai para, tudo vai para, tudo vai ter, está com o voo A não, a não, a não A não, a não A não A não, a não, a não, a não, a não, a não, a não O primeiro para O segundo, o primeiro para, o primeiro para, o primeiro para o Jovem Alves Ele tava bem com o Carvalho, tá bom? Aí na cima dele tem que estar tão acima do Rio de Janeiro Daqui a porta, tenha tudo pra cima Aí tá cima, menino Tem que ir pra cima, menino Vai refletir pra fora Tem que passar na hora Assessado na mão Tem que levar pra fora A disputa no top 10 da Equipe Roseta E o Asilio dá o recado para o Jacaré, tudo tomou uma liderança, mas não foi a brincar por ela São dois paranaenses de cana Acredita E agora o Iron Cowboy da equipe Rosetta A gente tá assistindo ai E tamo fazendo um quiz aqui Porque vai ter o desafio de dois touros agora Um é o fim do briga de galo Outro eu esqueci a genética Tem dois boi aqui nesse corral Nesse corredor Qual que você acha que é o fim do briga de galo? Eu acho que é na minha opinião Não te trai Qual que você acha que é o fim do briga de galo? Não é só o dinheiro que tem jogo pra pegar Qual que você acha que é o fim do briga de galo? Olha o tamanho da ganhada Qual que você acha que é o fim do briga de galo? Qual que você acha? Olha pra cara do mediante Tem como confundir? Tu tem como confundir E aí fica de galo Vai lá, vai ali Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá O Hezirk com o Goleiro, ele vai pra fora. Vem o primeiro gol do atrito, ele vai pra fora, mas ele fica junto à volta, o é o Hezirk, vai na goleada, ele vai pra nação de 10 e a 11 e a 11, ele vem com o Goleiro, o goleiro do Activo de 7, o goleiro do Porta, é a grande salva de forma, vai pra pra nação de 4, Vem embora a gente pra caixar do mundo. Vem embora para o time, com a sua amiga, vai pra pra fazer o business. Vamos lá,i vou pra dar uma favorita mas o primeiro gol do Paulo, ao Rodrigo, do Valério, Aqui é o seguinte, o Touro, filho do Briga, de Rio Raider. E o Cowboy vai no Toro 700 da Cia Paulo Emílio Ai pai, para! É, menino, o vídeo ficou baguado demais E o evento foi melhor ainda Se você nunca foi para a Magda para comparecer ao caça-talento da equipe Rosetta Fica esperto aí que ano que vem, se Deus quiser, vai ter outra oportunidade E aí vocês podem comparecer lá e assistir essa disputa aí E assistir essa classificação lá ao vivo, beleza? Se você nunca foi num caça-talento, seja da Radar, do Rancho Primavera Seja da equipe Rosetta ou qualquer outro campeonato Vá, incentiva o esporte e veja os futuros campeões de rodeio Com seus próprios olhos, confira aí Que tem muita molecada boa que está surgindo aí no meio E é muito importante o seu apoio como público, beleza? Tamo juntos, menino, fica todo mundo com Deus Esse aí foi o evento Se você não conferiu os vídeos passados contando com a final e a semifinal Confere lá, menino, porque o evento estava top demais Tamo juntos, terminar o vídeo por aqui Tchau, menino